A localidade de São Francisco, situada ao norte da cidade da praia, está enfrentando sérios desafios na área da saúde. O único centro de saúde da região está fechado há mais de um ano, o que tem causado grande desconforto aos moradores. Além disso, a comunidade está lutando contra a proliferação de mosquitos, devido à presença de uma cisterna aberta, que os residentes locais afirmam ser um foco significativo de mosquitos. São Francisco é uma área urbana onde a vida cotidiana é moldada por uma variedade de fatores. Apesar dos seus pontos fortes, a comunidade enfrenta desafios significativos, especialmente no que diz respeito à saúde, conforme afirmam os moradores. O centro de saúde é uma situação não tanto confortável para moradores. Muitas vezes está precisado de centro de saúde para qualquer eventualidade, mas o centro de saúde já está fechado e já tem muito tempo que está fechado. Sim, em caso, por exemplo, tinha um choque que empanhava de caso nadeiro, que saia de ali, para fazer aquele curativo, que está paga caro, e na pambá paga aquele custo de ficha, que não podia fazer bem na zona ali mesmo, em caso de que tenha um posto de saúde ali, que dura a coisa ali, que só funciona nenhum. Já tem acho que um ano, três ou dois anos que só funciona. A nossa inúca de louca, para não ir à praia, não fica. Se não paga um choque, eles dizem assim ali. Se não tem um agente, eles dizem assim ali, não estou a fazer curativo, nunca está à praia, não tem que ir à praia. E que é ali? Estão ainda preocupados com a situação de uma cisterna aberta que tem sido um verdadeiro foco de mosquitos, colocando em risco a saúde pública, principalmente neste momento em que casos de dengue estão a ser registados. Para morrer, a gente passa mal, 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 cheio de mosquitos. É mim que fica pugilicado dentro da minha casa com a minha família, é mim que fica pugilicado. Porque a gente tem uma população que está pugilicado, sim, é mim que está pugilicado. Para morrer, a gente está falando com mosquitos. Aquela situação lá é dura, de aquele jeito lá que está, eles deviam cobrir para ele, ou também para trago ali lá para morrer, que não tem nenhum proveito para a zona. A boa mosquitos já é doença de pachada. Para morrer, lá, está acostumado a subir metade de água. A boa, todo dia, pouco para ver a mosquitos. Todo dia, pouco para ver a mosquitos. Os moradores da localidade de São Francisco apelam, por isso, maior atenção das autoridades como forma de minimizar as dificuldades enfrentadas.